E aí é brava, é isso? Não é? O que é sem cartão? O que é sem cartão? Olha, o que é sem cartão? Por quê? Olha aí, olha aí! . 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 Não, não, não.